Não sei porquê, mas acontece comigo Eu não tenho sorte no amor Acho que agora eu não tenho um amigo Pra compartilhar comigo essa dor Minha mãe já me dizia que o amor é bom Mas machuca demais Mãe, aprendi a lição, chorei de amor Uma vez que não vou chorar mais Cansei de levar tombo na vida Cansei de chorar por amor Quando o amor se acaba Só deixa marcas da dor Cansei de levar tombo na vida Cansei de chorar por amor Quando o amor se acaba Só deixa marcas da dor Não sei porquê, mas acontece comigo Eu não tenho sorte no amor Acho que agora eu não tenho um amigo Pra compartilhar comigo essa dor Minha mãe já me dizia que o amor é bom Mas machuca demais Mãe, aprendi a lição, chorei de amor Uma vez que não vou chorar mais Cansei de levar tombo na vida Cansei de chorar por amor Quando o amor se acaba Cansei de chorar por amor Quando o amor se acaba Só deixa marcas da dor Cansei de levar tombo na vida Cansei de chorar por amor Cansei de chorar por amor Quando o amor se acaba Só deixa marcas da dor Cansei de levar tombo na vida Cansei de chorar por amor Quando o amor se acaba Só deixa marcas da dor Cansei de chorar por amor